Música Ao mudar para o mercado livre de energia, uma rede de varejo aqui no Brasil conseguiu ampliar o número de vagas de emprego. É que o dinheiro economizado na conta de luz tem sido investido na abertura de novas lojas. São pelo menos duas mil vezes por dia, assim. E aqui a energia elétrica não é usada só nos caixas. Ela é essencial em vários corredores da loja para atrair a atenção e também conquistar ainda mais o consumidor. Hoje, no comércio, pelo menos no nosso negócio, a linha de energia elétrica, ela representa a terceira linha em despesa da empresa. Então é uma linha super relevante, não só para nós varejistas de home improvement, mas para todos os varejistas. É uma linha muito importante de ser olhada com muita atenção, muita profundidade e com um olhar ESG muito grande. Se uma assim acesa já consome, imagine então milhares delas ligadas todos os dias, praticamente 24 horas. Para diminuir os impactos ambientais e também o valor na conta de luz, há quase 10 anos, essa rede de varejo tem apostado em energia renovável. Hoje, o centro de distribuição e as 45 lojas espalhadas pelo Brasil funcionam no mercado livre de energia. Quando você faz isso, você está viabilizando energia renovável. Imagina que todo mundo, todas as empresas queiram fazer isso, ou seja, comprar especificamente de uma fonte eólica, ou eólica, ou solar, ou hídrica. Em última instância, você está viabilizando essas fontes, que você vai demonstrar que só existe interesse de mercado por aquelas fontes. Então também funciona no longo prazo para viabilizar mais a energia renovável. Até o ano passado, com o projeto de compra de energia, a empresa evitou a emissão de mais de 15 mil toneladas de carbono na atmosfera. Só de economia na conta de luz, já foram mais de 76 milhões de reais. Uma das primeiras melhorias que nós implementamos é no treinamento das pessoas, no desenvolvimento das pessoas, e também na abertura de novas lojas, ampliação do CD, conquista de mercado em todos os canais. Então todo esse número, todo esse valor, ele é revertido para o desenvolvimento da empresa no Brasil. Eu acredito muito nesse trabalho, nessa mudança de aquisição da energia, porque ele pode ajudar tanto no desenvolvimento econômico do país, no sentido de você ter matrizes energéticas mais limpas, e em todos esses campos de geração de energia, geram-se emprego, geram-se desenvolvimento, e principalmente respeito ao meio ambiente.